Amor, eu aceito aquela proposta. Tu vai aceitar? Eu aceito. O que te fez mudar de ideia assim? Ah, em casa é melhor, não tem, é melhor que tu tá lá no meio daquelas macharadas velhas e tu em casa é melhor pra mim. Eu saio ganhando essa história. Você sabe, tu sabe que tudo que eu faço é pro bem estar da gente, é pra melhorar a gente, nada pra piorar não. E trazer um personal aqui pra dentro de casa vai ser melhor do que eu estar dentro de academia. E por que tu não quer ser uma mulher? Eu não tive experiência boa com mulher não. Mulher não treina você direito, é com mal vontade, acho que é com inveja de mim, sabe? Eu acho que é também. É, e o personal não, é carinhoso, é simpático, é educado, gostoso, é tudo de bom. Por que gostoso? É como ele treina, entendeu? Como ele treina, a forma que ele ensina, é bem gostoso. Assim, ó, você não fica cansada, você não se cansa. É isso. Aí tu tá lá, né, no meio daquelas macharadas velhas, tu te olhando, tu te desejando, né? Então, vai ser muito mais vantajoso eu treinar em casa. E ele traz todos os equipamentos, não precisa me preocupar com nada, ele traz tudo, ó. Então ele vem por semana, né? Pode ser três vezes por semana, porque como eu maio os outros dias, né, eu não vou... É, tu entendeu, né? Entendi. Três vezes por semana tá bom, porque senão eu vou me cansar muito. Aí três vezes por semana tá ótimo, posso fechar com ele, né? Pode, já tá fechado já. Pronto, vamos mandar mensagem.